Maria ficou com raiva de mim agora. Maria, você tem raiva do pai? Tenho. Você já falou assim, ah, eu quero que morra. Sim. Já? E você, Wellington, ficou com raiva do pai? Já. E você, Maria, ficou quando com raiva de mim? Quase todo dia. Quase todo dia. Mas eu prefiro que tenha raiva de mim agora, que vocês estão com a caminha quente, no conforto de casa, comidinha na mesa, papai trazendo pra escola, do que lá no futuro, pensando assim, meu pai foi negligente, foi ausente, não fez nada pra eu conseguir as minhas coisas, conquistar o meu futuro. Tenho. Tenho raiva de mim. Eu não tô aqui pedindo só o amor de vocês, entendeu? Isso faz parte. Tem pai que tem medo que o filho senta raiva. Tenho medo não. Minha carência não deixa eu ficar com esse medo. Tá certo? Pode ficar com raiva. Vou cumprir meu papel de pai. E lá no futuro, que vocês lembrem de mim e falem assim, senti raiva do meu pai. Mas era pro meu bem. Um lindo dia pra vocês. E eu continuo amando cada um de vocês. Ó, a cara. Ui, que medo. Não tem medo do seu filho ter raiva de você, irmão. Tchau.